Eita. Ah, o peixe voltou. É, o peixe voltou. Ele tá de volta. Pronto, você andou, peixoto congelado. Ele tava... Ele tava... Tava tudo torto. Ele tava indo embora. Ele tava embora. Ele estava embora. Vem aqui, vem aqui. Calma aí que eu tô com fome, eu tô comendo. A gente tem que tirar um print, a gente tem que tirar um print pra thumb. Tá, peraí. Vem aqui, vem aqui. Cadê? Eu olho debaixo aqui. Peraí. Coloca outra coisa na mão. Tira a tocha. Tira a tocha. Você tá com a tocha? Aqui não tá mostrando que eu tô com uma tocha. Agora você tirou a tocha. Vem aqui assim. Você tá com a tocha na minha cara. Não, mas eu não tô com tocha. Tá aqui com tocha. Agora saiu. Vem aqui, vem aqui assim. Vem aqui assim. Aqui assim. Não, tá bom, tá bom. Já dá pra... Já dá pra tirar print. Boa, boa, boa. Amigões, amigões, amigões. Amigões, amigões. Vou comer o meu último melão, peraí. O último melão! Lembrando que atualizou aí, né? Deu uma atualizada. As ferramentas duram mais. Tem menos aranha que aparece por aí. O peixe voltou. Boa formatura, rapaz. Boa sorte, que legal. É o último melão, gente. Nunca mais vai ter melão. A Bela comeu todos. Comeu todos os melões. Acabou pra vocês. Não, não, não. Para, não! Não. Não, não. Não, pronto. Ambar lapidado. Vamos pegar o ambar lapidado? Vamos. Mas eu não tenho como. Tenho que fazer o machado foda que só você tem. Não, ambar lapidado, não madeira macia. Tem um barco-íris ali. Vamos lá. Um barco-íris? Um barco-íris. Vamos. Você tá com um machado e picareta boa? Tô. Com o verdinho. É, o verdinho. Porque eu tô sem nada. Mas o meu tá pequenininho. Tá pequenininho. Tá pouco. Tá quebrando. Isso, não consigo falar. Não sei. Não dá mais. Palavra... Vamos pegar um disto e dar um dicionário. Ih, é isso. Nossa! Ih, é, Alson. Arrumaram o exploit de arrumar as ferramentas? Eu acho que sim, né? Arrumaram, 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 arrumaram. Ah. Se ferrou, quem achou que isso ia durar muito? Porque não ia. Olha essas cordas. O que é que dura? Vou pegar umas árvores aqui já. E as ferramentas estão durando mais. Todas elas é 30%, só que a rara, que é essa aqui, né? Essa aqui é rara já. E a épico, que é depois dessa, que é depois do azul, é... Tá durando 60% a mais. Então, ainda bem. No meta? Por que no meta? Onde você tá indo? Eu tava pegando o baú aqui. Vamos lá pegar o arco-íris, porque ele some. Ah, é verdade. É que você falou que ia fazer ferramenta, eu tinha entendido. Não, não, não. É só ir lá direto. Vamos diretão. Tá bom, vamos. A gente não usou o exploit que tava dando das ferramentas, não. A gente não faz... A gente não é desse tipo de pessoa. É, a gente não é... Não somos fracotes. Tem história? Acho que não, exatamente, né? É, eu não reparei. Pode ser que tenha algum tipo de história. Entendi, entendi. Não reparei, não. A gente tá chegando. Oi, oi. A gente tá indo no arco-íris. Venha, venha, venha. Estou indo, estou indo. Você tava fugindo de uns caras e aí caiu no mundo de Lego e agora sobrevive aí, é isso? Ah, tá. A gente caiu. É tipo um ICK aí. Aí você cai e você levanta depois? Isso. Exato, Bella, exato. É, não, é isso aí, Bella. Obrigada. Isso, aham. Beleza, um beijo, viu? Tchau. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Tem dungeon? Tem boss? Tem? Meio que tem, né? Sim, 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 tem sim. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Eu faço a escada e você dança. Faz a escada, eu danço. Boss não, ou tem? Eu acho que aqueles gigantes lá e tal. Ah, é tipo um boss, é tipo um boss, sim. Tá um bosta, né? Só se for. Eita, o lobo. É verdade, né, Django? Eu não preciso me sujeitar a isso, que o Nathan tá aqui hoje. Eu não preciso fazer as piadas. E você tem madeira? Ih, não sei, eu tenho sete. Então faz um pouquinho mais, faz o, faz a, piso. Ah, tá, peraí. Eu fiz meio longe. O lobo vai subir aqui a escada. Não vai não, vai, 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 vai. Ele não sobe, ele não sabe subir. Ele não sabe subir escada. Não dá pra fazer? Ah, dá. Vem um pouquinho pra trás. Não, ele é muito pequeno, esse piso. Tenta pegar o maiorzão. É, ó, pega o Rusco 2. Isso. Vai pra frente. Será que dá já? Não, 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 vai, coloca mais. Eu tô tentando. Esse é o mais longe que dá pra colocar, ó. Aqui. Mais um, mais um, mais um. Deu. Ah, não, deu, 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 dança. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O Raptor perdido lá, porque tá lá tão... O que que veio? Ai, o dano de cair, né? O que que veio? Não sei. Tô matando aqui, ó. Tô quebrando as escadas aqui. Tá dando trovão. Cuidado. Ah, não. Isso aí é porque você pegou os itens no chão e subiu aqui em cima. Ah, tá. Vamos quebrar isso aqui então, né? Você matou o lobo? Lá matei. Lá matei. Lá matei. Lá? Lá escuela. Lá paloma. Lá. 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 Ó, vamos pegar a âmbar que é aqui em cima. Como que sobe? Escada. Ah, é. Eu esqueci que a gente pode fazer isso. Isso é muito tecnológico pra mim. Fazer escada aqui. Escada. Vamos ser aqui. Boa. Quer continuar fazendo? Faço mais uma. Boa. Será que tem que subir mais? Tá servindo, Duolingo Espanhol. Vocês gostaram? Lá escuela. Vê se tem aí porque aqui em cima... Aqui tem. Aí tem? Então vai pegando aí que eu pego aqui. Tá bom. Quebrou minha picareta. Eu dei uma porrada. Boa. Boa demais. Ah, mano. A minha já vai quebrar também. Ah, foi muito triste. Eu vou pegar cacto enquanto isso. Tá bom. Depois volta e faz uma pra mim também. Foi só uma. Mas vai pegando aí que a gente já faz as coisas melhorzona. Tá. Saiu... Caiu aí embaixo. É âmbar. É âmbar... É âmbar amboloso. Amboloso. Eu não sei a palavra. Âmbar bruto. Ó, tem mais âmbar aqui. Se a sua picareta tá boa. Beleza. Não, a minha picareta vai quebrar em 3, 2, 1... Nossa, eu acertei mesmo. Ó! Só que faltou aí. Expert. Não, a gente volta lá pra pegar o resto. Luceninha! Muito obrigada pelo sub. Agora eu vou ser um sapo de gravada. Eita! Ghost... Ghost Neto. Ghost the... Don... Mandou 10 sub gift aqui. Ô, louco. Olha só! 10 sub gift aí. Obrigadão. Boa demais. Obrigado. Tem uma galinha pra fazer carinho na galinha. Volta aqui galinha. Obrigado, obrigado. Quem recebeu aí agradeça. Cadê? Pra dar 10 sub gift aqui também, né? Isso. Quem quiser fica à vontade, hein, gente. Não tem nada impedindo. Ô, mas brigado aí. Brigado aí. Dano de queda? Tem dano de queda. Sempre teve. É novo. Tem. É, teve sempre. Eu já testei. Muitas vezes. Bom, vamos voltar lá porque eu tenho bastante madeira aqui. Vamos. Vamos voltar, vamos voltar. Vai pra cá. E ó, o rolado. O rolado. O rolado. Nossa, brigada pelo sub também. Agora eu vou com sapo de gravata. Vamos matar ele. Cacto dá dano? Pior que não dá. Eu achei que dava, mas não dá não. É meio triste que não dá dano. Boa. Oi, amiga. Tudo bom? É ali. Vamos, vamos. Galinha. Ela fica pulandinho toda noite. Galinha. Galinha. Você pegou quantos, Amber? Porque eu peguei zero. Três. Três. Três, beleza. Três madeiras macias. Tá. Que você deixou cair, aí eu peguei. Uhum. Ah, Lidia, mas não tem problema, meu amor. Obrigada pelos seis meses. Agora você é um ensapoado. Olha só. Sempre. Mas o Geyser, não. Mas o Geyser não. Só que a gente sempre caia de lugar alto, você cair normal, aí dá dano. É. Mas o Geyser não. O Geyser só não... É igual Minecraft? Não, não, não. Eu digo que é bem diferente porque você tem toda uma questão de... É mais... Gerenciamento... De... 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 De bens. De recurso. Do que o Mine em si, sabe? Ai, eu tenho que pegar minha tocha, eu tô com frio. É, quase dá frio. Eita. Baú aqui. Não, mas já pegamos. Posso aparco-írio um dia, eu confio que você vai chegar lá. Mas é... É muito gostoso a progressão desse jogo. Uhum. Eu te perdi, eu não sei onde você tá, eu não sei onde eu tô. Aperta M. Tem um... Não, é que tem uns esqueletos de chapéu me matando aqui. Ai! Ele me moideu. Moideu? Ele moide. Nhaque! Que bom! Que isso? Do nada. É que eu moideu. Que bom que chegaram direitinho os adesivinhos, eu fico feliz. Beijo, Valkyria! Onde você tá? Só que atrás. Ai, amiga, me manda foto da sua árvore. Porque a árvore de vocês é sempre do Mickey, né? Tão lindas as coisas de vocês de novo. Árvore! Eita, porra! O que foi? Gente, manda foto da árvore de vocês lá no Discord. Manda foto! Eu amo o Natal. A gente decorou a nossa arvorinha, não sei se vocês viram. Eu postei no meu Instagram o vídeo e no TikTok mostrando como ficou a nossa arvorinha. Beijo, Roça! Arvorosa! Eita! Olha quem tá aqui! Meu irmão! É o embananado! Ele tá todo duro! Ele tá todo duro! Ih, para! Olha, irmão! Olha só a frase que eu falei com ele aqui. Ele, embananado, olha pra você como quem diz, eu sou embananado. Meu irmãozão! Embananado, aponta pra própria direção e pra você com empolgação. Embananado, boceja. Boceja mesmo. O que isso quer dizer, porra? Embananado, olha pra você como quem diz, eu sou embananado. Bate palma, aponta pra você, mesma coisa. Aí, ó. Embananado, aponta pra si mesmo com empolgação, bateu um papo. Embananado, fecha os olhos e finge dormir. Depois começa a roncar de verdade. Então, acorda no susto. Pelo visto, não foi de propósito. Então, ele realmente dormiu. Embananado, gesticula exageradamente com os braços. Embananado, olha pra você com curiosidade. Bateu um papo. Embananado, conta uma história sobre uma banana. É isso! Caramba, ele tem até a mesma personalidade que você. É então, é só eu! Eu perguntei pra ele morar com a gente aqui. Embananado, pensa a respeito. Embananado, balança a cabeça negativamente. Embananado, acha que sua vida está em um nível muito baixo. Uuuuh! Uuuuh! Embananado! Mentido! Mas adorei embananado, hein? Eu teria o embananado aqui conosco. Mas tem que ser nível 8. Vamos pra vila, gente. Tem que ser nível 8 pra ele morar. Ah, nossa. Eu vou melhorar um pouquinho o nosso nível. Fazer uma plantaçãozinha um pouquinho maior. É, vai fazendo aí. Eu vou... Eu vou... Ai! 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 Eu tô cavando e não paro de cavar e tá vindo caveira. Mas o Raptor me protegeu. Amuleto da frieza dá o quê? Que? Não, mármore, concha de areia e fio de seda. Meio que fazer três amuletos de frieza a gente seria muito foda. Era bom. A gente conseguiria estralar muito. Deixa eu fazer várias varas de madeira macia. Ah, você colocou pra fazer o zambar? Dá o zambar aí. Ah, é. Deixa eu tirar, peraí. Vem aqui que eu tô aqui. Peraí que ela não para de cavar, mano. Para, por favor. Viciada em cavar. O zambar. Aí faz a picareta foda. Fazer a picareta e eu vou ver se consigo fazer o machado também. Ainda bem que ele não guarda remorso, né? Porque a gente falou tão mal do Raptor. É que ele não lembra. É que ele não guarda remorso, ele não lembra. É diferente, né? Ó, pra fazer a picareta foda, precisa de vara e garra de areia. A gente tem... Ah, não. A gente tem, né? A gente tem garra de areia. Como que eu pego cocô? Cocô? Cocô. Você quer cocô? Quero cocô. Tem que achar onde tem os animaizinhos e... Perto deles tem cocô. É... Eu sei. Ó, tem quatro garras de areia também. Você quer? Ó, manda aí, manda aí, manda aí. O que eu vou fazer? A picareta e o machado azul. Vou fazer exame, é por isso que eu quero cocô. Bom, vou procurar então, né? Não sei se comento. É... É... Aqui em volta deve ter. Sai dando uma pulada por aí. Tá, vou lá. Sai pulando. Quero vaquinhas. Tem galinha. Galinha não faz cocô, né? Ó, duas picaretas, ó. Cadê? Picareta foda, ó. Daqui, daqui. Vai parecer um cocô de crochê pra você. Um cocô roxê? Um co... crochê. Alip, obrigada pelo sub. Putz, não vai... Só vai dar pra fazer um machado. Porque não tem âmbar lapidado o suficiente. Tudo bem, vai fazendo pra você. Não, é que o meu já tá quase quebrando. Vou te entregar. Não, faz você. Usa você. Não tem problema. Você tem machado ainda? Bom? Tenho. Ele tá na metade. É o verde ainda, mas tudo bem. Ah, então beleza. Pelo menos eu pego as madeiras macias. É, eu tô procurando... É verdade, né? Se galinha não faz cocô, o pintinho sem bunda, ele cresceu. Não, Natal. A gente vai terminar hoje. Só hora é abrigada pelos 29 meses. Ah, é vara de raiz. Vara de raiz. Eu quero uma galinha. Uma galinha não, uma vaquinha. Porque o machado é vara de raiz. Nossa, a gente não tem tantos. Ah, tá. Então, tinha que ter um mini mapa. Também acho, Ceninha. Tipo, eu acho que é muito ruim o jogo não ter um mini mapa. Tipo, você só... Que é tudo... Que é tudo de mão beijada lá. Quero mesmo. Entendi. Então tá bom. Tem um lobo seguindo nós, cara. Achei umas vacas. Eu matei uma vaca. Tadinha, mano. O que ela fez? Eu atirei no lobo e eu errei e matei a vaca sem querer. Sem querer. Nossa, eu vou... Eu vou quitar. Matou a vaquinha, mano. Eu não vou mais jogar isso. Matou... Ela matou a vaquinha. Eu me recuso a continuar jogando isso. Matou a vaquinha de graça. A toa. Tem vaquinhas comigo. Ih, esse barulho. Arcoíro. É arcoíro? Não. Ah, caiu drop. Caiu drop? Aonde? De perto da nossa base. Gente, já já eu pego água. Tô sem água aqui junto comigo. Eu já vou pegar já. Oi, vacas. Carinhozinho. Ah, tem raiz aqui um pouco. Cocô. Quase tudo. Não tem cocô pra cá. Deixa eu fazer um 15. Quinze um. Isso, Leozinho. O arcoíris, você vai lá e aí você sobe na nuvem, dança e aí ele que dropa um monte de item. Mandei no WhatsApp, amiga. Tá bom, amiga. Deixa eu ver o drop aqui que vem. Eita, caindo agora. Olha lá. Tô vendo cair. Quero ver. Caiu já. Oi, Italula. Gente, eu não tenho cocô aqui. Ah, vê na vaquinha que você matou. Você tem? Nossa, grosso. Parece que matou a vaquinha, não fui eu? Foi sem querer. Ela fez um cocô, pronto. Peguei dois cocôs. Se passa, você tem que dar comida pra ela. Porque eles não comem as coisinhas. Eu fiz isso já, mas aí demora um pouco, eu acho. Ah, tá. Por que que tem uma... Ah, ué. Tem um baú e um drop em cima. Que porra. Caiu duas coisas junto no mesmo lugar. Ah, o baú não tem nada. Drop. Peguei aqui. Trigo, lã, pólvora, framboesa. Nossa, que incrível. A vaca que ela matou fez cocô. Isso. Mano, tem um vagabundo aqui do... Daquele negócio que gira. Calma, 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 calma. Que tá matando as vacas, velho. Calma, calma, calma. Eu tô com raiva porque eu tava aqui de boa. Calma, calma. Eu e as minhas vaquinhas lindas, amigonas, e aí o cara tava... Tô brava, tô brava. Tô brava, tô brava. Tô brava, tá brava. Emputeceu. Mano, eu peguei dois cocôs e só tem um no meu inventário. O que que é isso? Que absurdo é esse? Juntou os cocôs. Não, mas... Vai ver se comeu um. Ai... Será que dá? Não tenta. Por favor. Peguei cocô. Ah, não. Peguei com a mão mesmo, assim. Ai, que coisa horrível. Sujou. Deixa eu ver um negócio de frieza aqui pra gente fazer. Tá tudo melado. Prótem da vitalidade, hein. Mulher de frieza. Se tiver com a vida cheia, consegue vida extra por alguns segundos. Não, esse aqui é muito difícil. Mármore e concha de areia. Mas a gente não tem tantas conchas de areia, né? A gente precisa pegar mais. Ah, dá pra fazer um. Isso, a mão que eu vou chegar nele e fazer assim, gente, ó. Minha câmera tá escura, né? Mas é por causa da janela aberta aqui atrás. A gente precisa ir lá no deserto matar os bichos que tem lá. Um monte. Tá. Eu vou só voltar então e montar o negocinho que eu falei. Uhum. Onde é a nossa casa? Pra lá. Isso, dá pra saber direitinho, né, Oda, olhando ali pela janela. Tô vazando onde você mora. Falando do endereço em voz alta. Isso. É porque a janela tá aberta, né? Aí dá pra ver três pixels que você pode entregar onde você mora. Nossa, fodeu. Não dá pra ter vaca na casa? Será? Acho que dá. Dá pra fazer um curralzinho. Mas aí tem que puxar elas. Como? É... Atrai com a... Comida? É, com a comida. Com a comida? Com a comida. Não, mas acho que precisa, viu? Mas dá, acho que dá. Acho que acaba sendo um trampo muito pesado. Planta tudo. Só deu pra fazer isso, se faltou. Mas tá bom. Tá bom, tem pimenta e milho. Ó, peraí. Milho já tá plantado. Vou colocar aqui. Coloca aí. De milho. Aí abóbora, aderindo a fruta. Grão de trigo. Pode ser. Falta um... Ah, pimenta tá aqui. Não tinha visto. Ah, plantou tudo. Boa. Aí essas coisas eu vou deixar aqui. Tipo, ó. Pimenta. Eu tinha aqui trigo. Também vou deixar aqui. Tem adrena fruta e fruta neve. Vou deixar aqui também. Porque quando a gente for pra lá, beleza. Adrena suco. Não. Torta de abóbora tá aqui até agora. Mi. Fazer o mi. Ah, eu coloquei carne agora. Ah, tá. Come o mi então. Come. Come. Come, come, come. Ai, gente. É muito bonitinho fazer fazendinha, né? Eu acho fofo. Eu quero pra que a gente faça. Vamos lá pegar mais... É... Vamos lá pra pegar os itens. Vamos. Uns bichos e tal. Você tá com bastante coisa? Chama um parceirinho. Ah, deixa eu ver. É verdade. Dá pra gente chamar mais alguém. Fazer mais flecha. É, tem bastante. Eu tenho 40... 37. Flecha. Madeira e pena. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos fazer vara de raízes e chapa de mármore pra gente upar a ilha também. A ilha não. A vila. E fazer mobília de banheiro de parque agradável a gente vai poder fazer. Que legal. Chama o banana. O banana não quis ficar com a gente. Ele falou que a gente era uns bosta e ele não quis. Ele xingou a gente. Peraí que eu vou só pegar a água, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou pegar a água, gente, ó. Pronto. Pronto. Devolve pena. Devolve madeira. A gente tem que pegar raiz também. Beleza, beleza. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Eu vou levar o peixe. Fala aí, peixe. É... Vamos ao trabalho. Vamos explorar. Peixoto congelado finge nadar com empolgação. De água na geladeira. Tô levando o peixeoto congelado pro deserto. Tem vara de raízes e chapa de mármore pra gente fazer? Por quê? Pra gente chupar a vila. Ahn. Vara de raiz e chapa... Então, vara de raiz a gente precisa de mais. A gente precisa de 20 chapa de mármore e eu vou botar pra fazer então. Beleza. E a raiz é... A gente precisa ir lá pegar. Então a gente vai, depois. Ó, vara de raiz tem 16. Só mais 4 então. Deixa eu ver. Será que tem aqui? Capaz de ter. Tem raízes? Ah, tem duas só. Não, tem que pegar mais. Tem que pegar mais. Tem que pegar mais. Por pouquinho. Oi, Ana. Bom, vamo lá então. Cadinho, levar o peixe pro deserto não é sacanagem. Ah, mas o peixe já tá fora d'água? É verdade? Vamo. Vamo? Tô aqui pro seu lado. Beleza. A gente deixou lá a escadinha, né? Deixou, deixou. É que sobe lá pegar o resto. E aí mata os bichinhos também. Tem que pegar mais lobo e o rolo. Lobo e rolo. Lobo e rolo. Que rolo? Rolos. Rolos? Rolos! Ah, o rolo e rolo. Isso. Olhos. Lobo e bolo. Lobo e bolo. Onde era? Pra cá, eu acho. Ó, o escorpião querendo matar nós. Ah, então. Encherido! Coitado. Coitado do escorpião. O que tem aí embaixo? Ó, tem uns item aqui. Clássico bolo de rolo. Aí, ó. Garra de areia. Já peguei quatro. Boa. Meu Deus. Lembra de abrir a página inicial da Twitch, né? Cuidado. É que ele falou. É que ele falou. Não fala de... De... Louco e rolo. Que eu vou lembrar de coisas. E caralho, é ele? É um gigantão! É um gigantão! Só corre. Só corre. Só corre. Só corre. Corre tudo. Corre tudo. Corre tudo. Corre tudo. Corre muito. Corre muito aqui. Corre muito. Corre muito. Ok. Os cara tava tentando matar o... O bicho... O escorpião na frente daquele bicho. Ele quebrou uma pedra, eu acho. É. Era essa pedra aqui que a gente tava? Olha, eu não lembro. Capaz, não sei. Vamos ver. A gente deixou um monte de madeira, um monte de coisa e não pegou. E aí, não consegue mais deixar. Não, era mais pra baixo. É, era depois desse rio. Era? Era. Eu desmaiei. Eu acho que era depois do rio, porque a gente tava mais pra baixo, eu acho. Mas não era esse... Ah, não, não. Era ali, ó. Naquela ilhinha. Aperta M. Tem a ilhinha. É a ilha da direita ali que a gente tava. Calma. É, então nem pra essas montanhas ter uma forma diferente. Ilha da direita. Ah, tá, tá, tá. Era ali. E o gigantão tá aqui. Coitada. Ih, eu tô com fome. Ih, peraí que tem lobo aqui. Nossa, ele tentou me morder. É. Ô, cara. Para de correr em círculo. Em cérculos. Em cérculos. Ó, meu Deus do céu. O que que o peixe tá nadando? O que que é isso? O peixe, ele tá de lá. Não, mas ele tá de lá. Ele tá voando tipo Superman. Que porra é essa? Ele tá seguindo. Achei um roluro. É. Ó lá, ó. Ele não sai dessa posição. Ele tá tropeçando. Tadinho. Ele não para de tropeçar. Ó lá, ele vai cair. Ele vai cair. Ele é bobaião. Vem, bichão. Rola aqui, ó. Pra dentro da água. Pra cá, pra cá. Ele tá com a pedra. Que isso? Ele taca, ele taca, ele taca. Vem aqui, vem aqui. Ele tá caindo pra cima. Ele tá caindo pra cima. Ele tá caindo pra cima. É foda. Ah, a gente faz qualquer coisa. Outra... Tem mais uns Amber pra cá. Mas tinha lá mesmo. Vamo lá. Esse que dá levar peixe pro deserto. Agora ele tá cagado. Ele tá tudo tortinho. Ele tá cagado, coitado. Caiu errado e agora tá voando. Eu fiquei muito tempo pra matar um rolador. Porque eu achei que eu consegui atrair ele pra água. Ele não conseguiu. E o peixe não tá ajudando. Porque ele só fica flutuando. Ele não bate. Esse NPC tá todo bugado mesmo. Esse NPC tá todo bugado mesmo, né? Ah, agora eu vi. Ele tá bugado mesmo. Ah, o rolador. É o rolador. Caralho. Traz ele pra água. Você tá ele aqui? Você tá aqui? Boa, boa, boa. Pra cá, é pra cá. É, a gente fica levando ele pro calor e aí ele buga todo, coitado. Ele tá todo torto. Só falar com ele que ele volta... Voltou, voltou, voltou. Ah, boa. Ufa, ufa. Saiu a maldição. A gente fez rodinha pra bater no bicho assim. Acabamos com ele. Tô indo, tô indo. Ah, tem um lobo aqui. Baby Empress. Ih, mas tá morrendo. Ah, os esqueletos tão acabando com ele. Eita, como nada, gostou? Tá vindo um bicho aqui, hein? Todo mundo, a gente pega só o restinho. Vacilou, bobeou, dançou. Bobeou, perdeu. Onde que era? Eu acho que era aqui que a gente tava, não era? Ou não, capaz de não, viu? Eu não sei, mas eu já me perdi. Você já tava perdido. É verdade. Perdeu a moral? Que moral? Desde quando a gente tem moral? Ah, aqui ó. Era aqui mesmo. Aqui ó. Pra perder algo tem que ter, né? Aí. Esse jogo dá uma nostalgia tão boa. Como assim? Dá uma sensação de nostalgia ou uma nostalgia mesmo? Porque você já jogou isso aqui. Porque aí seria muito maluco mesmo. Uma nostalgia tão recente, né? Nostalgia da semana passada. É, então. Nostalgia de jogo de Lego, é. Ah, tá. Ok. Justo. Tem mais ali embaixo? Onde você tava? Não, acho que não. Eu usei uma... Olha um baú dourado ali. Onde? Ali embaixo, ó. Ah, ó lá. Ai. Eu subi o máximo que dá só pra ver se alguma coisa vai funcionar. Ai. Ai, ai. Tem lobo aqui. Ai. Se minerar pulando dá mais dano. Pareceu, né? Porque eu tava dando 6 de dano e eu pulei e deu 9. Dá ataque especial, você fala? É, parece que minerar pulando dá mais dano. Vamos pegar de volta nossas madeiras dessa escada, hein? Será que eu tô batendo um lobo? Errou. Passou muito perto. Mano, eu sou muito ruim de mira. Tem outro lobo. Que é incrível, né? A gente precisa pegar as mesmas coisas deles. Eu acertei uns 2 tiros. Lembrei das minhas jogatinas de Widowmaker. Consegui acertar alguns. Incrível, incrível. Obrigada, obrigada. Boa. Eu não vi o que tá indo dentro do baú. Nem eu. Eu queria pegar as flashes que eu errei, mas... Eu acho que eu peguei tudo. Quantos flashes você tem? Eu tenho 16. Eu tenho... 19. Não, não. Eita porra. Ih, olha lá. Esqueletinho. Esqueletinho. Ele está com dinamite. Que isso, porra? Eles já acharam caverna no deserto? Ainda não. É outros tipos de caverna? Não tem nada aqui dentro. Eu já peguei. O que que era? Um monte de coisa inútil. Como sempre. Era uma drena sul com madeira macia. Algumas drena frutas e só. E pimenta. Entendeu. Vamos quebrar essa madeira aqui? Pra gente poder... Ihhh. 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 É porque está grudado lá. Pera. Faz a escada de novo. A gente quebra de cima pra baixo. Ah, mas eu... Vai, 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 vai. Quer pegar madeira aí fora? Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai. Ihhh. Ó, eu acho que se eu... Ah, é. Agora eu entendi onde está. Ó, é esse aqui, ó. Acho que vai cair tudo. Tá. Tá. O que, Oda? Eu não sei do que você está falando. Boa. Boa. Vamos lá do outro lado que tem mais uns... Uns lugares pra gente pegar. Boa. Ó, aquela montanha... Lá lá na frente tem... Parece que tem muito... Amber também. Me dá a gente pra ir muito longe. Aham. Tem essa aqui logo aqui na frente. Verdade, podia ter um cavalinho, mano. Cavalinho. Ia ser tão bom. Ia ser relaxante. Era só... Eu travei numa pedra que eu tudo bem. Não travei não. Era só um mergulhinho, hein. Um little mergas. É... Nossa, eu queria muito um mergas agora. Que isso? Paraguaiu. Ok. É um bal... Tem uma galera aqui. Não... Vamos matá-lo. Vamos ver se aguenta. É um bal dourado. Ah, dá, dá. Um tiro já mata. Então eu vou pegar o balão. O que que tem? Ahn... Pimenta, cordel, semente de abóbora e pena. Nada de muito útil também. Amigão, você tem tantas opções de arma no chão porque você não pega uma. Ele não sabe pegar, você tem que mandar ele pegar. É, você tem que pegar do chão e dar pra ele. Oi, Juju. Quem vai ser o amigo com piscina em casa, gente? Pra chamar a gente pra dar um merdas. A alazana, literalmente mandou alazana e não tem cabalo. 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 Tá fazendo muito dor em língua espanhola. O brilho. Eu vou, eu vou. Vai. Cabalo. Pega o brilho. Ai, ó. Tem um rolador aqui. Ahn, ó. Pular e bater, dá no mesmo. Os dois dá 9 de dano. Tá bom. Eu acho que antes tinha dado 6 de dano. Não, capaz de não. Porque tá dando 9 mesmo esse aqui. O quê? O que que é? O brilho tá em cima de uma pedra muito alta. Iiii. E lá vai eu, construído igual uma dor. O brilho não sabe. Tem que treinar, tem que treinar. Vamos ver. Acabou a minha madeira. Oh! Não. Ah, peraí. Aqui. Oh, deu certo. Boa. Boa, boa, boa. Não dá pra subir? Não dá pra subir? Não, eu... Eu tava... Eu não consigo subir. Ahn. Mas eu preciso de madeira. Pode estar o mesmo dano, mas pular e bater é muito mais irado. É muito mais irado. Uou! É verdade. Tem razão. É muito mais radical. Não, ele fica aí, mas... Não sei. Eu acho que depois de um tempo ele some. Porque eu tô pegando madeira. Ah, não. Ele fica. Ele fica um tempinho assim. Dá tempo que você... Dá um jeito. Nossa, tô pegando muito âmbar. Vou ter que achar mais rolos. Esse que tá faltando. Não acredito que não dá pra subir. Ele já desceu. Ai, que raiva. Fazer eu subir tudo isso aqui. Porque eu subi um monte. Pro brilho ir embora. Tipo, na hora que eu chegar em cima. Tipo, não ir embora de sumir. Mas ele... É só pra eu chegar perto. Ah, é só pra chegar... Mas ele sumiu ou ele desceu? Não, ele tá aqui. Ele me trouxe pra... Ah, tem um baú aqui. Com um grão de milho, semente de abóbora e duas terras. Que incrível! Que legal! Olha, eu achei uma lhama. E ela me deu uma espada longa, uma pimenta, uma pá de outra cor. Era uma lhama... Da hora. Lhama da hora. Uma terra. Achei que existia uma. Pois é. Ah, não. Mas dá pra aqui também. Pera aí. Oh! Ai, eu vou morrer. Eu tô fome. Pera. Ah, sabadas! O negócio é um ojo que ela deu. Paz! Como que eu... Eu não tenho madeira pra pegar isso aqui. Calma. Pera, será que dá pra... Calma, sim. Pera aí. Calma aí. Calma aí que eu tô conseguindo. Calma, não vai dar. Calma aí que não tá dando... Não tá dando certo isso aqui. Eu tô tentando... Ai, consegui. Consegui. Caiu. Aí, ó. Nossa. Parkour. Parkour na velha. Foda. Não! De novo! Pezinho pro Peixoto. Não, o Peixoto tá lá mergulhando no nada. Coitada. É o que eu fiz banguello. Não deixe falar banguello. Vou aproveitar aqui então. Pega umas madeira macia também. A velha pulsando. Para! Por que que você falou isso? Por que que você falou isso em voz alta? Respeito, mano. Que foi? O que que eu falei? Você falou a velha pulsando. Não, mano. Me lembra disso. O que que é isso? Eu não sei que tá. Não sei também. Eu tenho duas espadas longas. Qual será que tá cheia aí? Qual será que tá... Cadê? Ah, que tava meio... Eu posso jogar fora aqui do meu inventário porque tá muito cheio. em nada. Não é muito útil aqui, não mesmo? Não é mesmo. É mesmo. É mesmo. Essas montes de sementes. Ahn... Era... Adrena suco e milkshake de fruta neve que ela me deu aquela hora. Tá meio alto aqui. Eu tô indo aí. Não, eu acabei aqui já. Já peguei tudo. É, eu peguei trin... Nossa, eu tô com bastante. Quarenta e quatro, Amber. Caraca. Um cocô. É... Vamos pegar... Vamos procurar os... Os rolos. Vamos. Quebrar o primeiro lance de escada. É... Primeiro é tão Drake e Josh. Drake! Cadê a porta? É tão Drake e Josh. Isso. Cadê você? Nossa, era só um sorvete do Chiquinho agora, hein? De banana com... Farinha láctea. Procura no osso rolo. Prova aí, Tiana. É muito bom. Banana. Achei um. Dois. Dois, dois, dois. Tem dois aqui. Tem dois. Tem dois Nernaliotaro. Aqui no grupo. Ó, tem caverna aqui. Vamos... Quer entrar numa caverna desse... Dessa área? Vamos. Deixa eu só matar esses dois... Os dois roludo. E aí? Fez kabum. Nossa, gente. Uma saia... Nossa, crô. Eita, pô. Tá explodindo. Eles tão atacando... Eles tão se matando. Jogou duas Magic Wall. Caramba. Eles soltaram o pão. Pão é legal. Pão... É bom. Tu matou os rolo? Peguei. Peguei dois. Tá. Cadê a caverna? Onde você tá? Fun fact. Existem cavernas interligadas. Que você pode entrar por uma e sair por outra. Sim, sim. A gente tá ligado. Estamos ligados. É que a gente... Eu e a Bella, a gente tá muito antenado nesse jogo. Já. A gente tá mesmo. A gente tá muito antenadinhos. Então a gente sabe... Daniel Paladino na minha frente. Eu tô indo... Eu tô querendo essa caverna aqui do deserto pra ver se muda alguma coisa ou não. Não sei, né? Eu tô indo aí. A gente tem boas antenas, exatamente. Isso. Ah, a gente nem fez escudo, Igor. Que mané escudo. Que mané escudo? Aqui a gente vai na cara e na coragem. E dói. Dói muito. Só precisa se defender quem entra no cigarro e no soco. Exatamente. Exatamente, mano. Boa sorte na caverna do deserto. Obrigado. Mas é bem que boa sorte sempre, né, gente? É sempre bom desejar sorte pras outras pessoas. É verdade. Caralho. Tô indo. Onde é a caverna? Vem aqui, ó. Vem aqui onde eu tô. Tem dois rolos. O melhor ataque é o ataque. Também acho que são os inimigos. Tem dois rolos aqui. Eu tô indo. Tô chegando. Boa, adianta. Ah não, o peixe tá mergulhando de novo. Pronto. Deixa ele dar um mergas. Não, mas aí não é hora. Não é momento. Ai, dois rolos aqui também. Pega, pega. A gente tá precisando. Tá precisando de todos. Boa sorte apenas nessa caverna. É mancada. Você quer desejar boa sorte sempre, né? Pô, falar só num lugar, tipo, boa sorte nisso aí. Só nessa coisa. Pô, mancada. Pronto, matei dois. Eu tô já com cinco negócio de areia. Tá, eu tô aqui esperando a porta da caverna. Caso dê tudo errado é só correr, né? Exato. Tem alguém bozenando muito aqui? Oi. Bozenando. Bozenando. Quando bozena... Oiê. Oi. Vamo. Eu não tô ouvindo as bozenas. Ih, aqui é quente. Ixi Maria. Aqui é quente. Eu tenho meu shake com puta neve, se você quiser. Ah, eu não tenho. Tira... Tirei o... Eu... Eu tomei? Manda aí, manda aí, manda aí. Soltar... Vou soltar três. Tira o... A tocha. Ah, é. Eu soltei três. Você pegou? Ah, eu já tinha um então. Que juntou aqui. Eu tô com quatro. Não, mas a gente precisa de enxergar, não? Ah, mas aí vai ficar... Eu acho que vai ficar muito quente. Coloca a tocha pra ver. Não, não fica com calor, não. Não? Boa. Ih, tem uns esqueletos. Ah, vamo ver o que que tem aqui. O que que temos? O que temos na caverna? Oh, tem lava! Laval? Tem lava! Tem um baú. Baú. O que que tem no baú? Tem tocha, semente de pimenta, cogumelo e semente. Oh, que incrível, hein? Sempre muito bons esses baús. Nossa, eu nunca vi um jogo com baús tão frustrantes quanto esse. Nossa, esse esqueleto tem vida, hein? Nossa, eles tem vida, hein? Ah, eles tiraram dois corações e meio, meu. É, mas ele não aguenta. É que tá acabando minha besta. Ó, mas o que que é aquilo? O que que é aquilo, ó? Tem ali no... Dois mármore... Escama bruta da areia! Escama! Pega, 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 pega. Escama, não é mais uma cama. Não, mas olha o que que tem. Ok. Aqui, ó, esses minérios. Deixa eu fazer uma... Uma base. Um piso grande aqui. Tá, dá pra pegar, dá pra pegar. Boa! Vamos ver o que que tem. O que que é isso aqui? Ai, ai, eu vou morrer! Ai, tem muita... Fundição de... Eu vou morrer! Tem 38... Só corre, corre, corre! Eu peguei aqui, ó. Isso aqui é núcleo brilhante! Ai! Núcleo brilhante, é isso. Nossa senhora. Vamos sair daqui, vai. Só vaza. Isso aqui, esse núcleo brilhante, é pra fazer lanterna. Ah, interessante. Ó, vamos ver. A gente liberou aqui... Deixa eu ver o que que liberou. Fundição... Refina metal pra ser usado na criação de itens. Precisa de núcleo brilhante, chapa de obsidiana, que deve ser aqui dentro também. E núcleo explosivo. Não! O pão é... O pão é full life! O pão é mobom! O pão... O pão é bom! Então... Já falava, né? Ó, tem lobo aqui. Tinha lobo, não tem mais. Aparei! O escorpião matou. Nossa, o escorpião matou um lobo. É, então... Pão é bom. Eu preciso arrumar... Eita, quem que explodiu, meu Deus? O escorpião. Vamos voltar pra base, então. Que eu acho que já tá... Já tá legal. Se a gente encontrar alguma coisinha, a gente... Meu jogo tá dando umas lagadinhas. Aqui também, aqui também. Bora. O pão é mó foda, mano. Eu amei. Tem três coisas que a gente não fez ainda, que é o tear, a mesa de essência e a fundição de metal. É. A fundição de metal a gente não consegue ainda, mas o tear e a mesa de essência dá. Lobo. É, garra... A garra a gente tá com bastante. Seria mais os rolos que a gente precisaria achar. É. É. Muita gente tá reclamando das lagadas, acho que é porque tem muita gente jogando, talvez. Provavelmente. Eu tô só correndo, viu? Eu também. Tem muita cadeira. Uhum. Olha, eu tô com cinco negócios do rolo. Quantos que a gente precisa? Quantos você tá? Cinco. Ah, não. Eu não sei quantos a gente precisa. Só vamos levar um monte. Boa. Eu tô com quatro. Eu acho que não deve dar pra fazer roupinha não, Padro, porque as roupinhas das skins... É, eu acho que roupa não. O máximo é amuleto mesmo. Com isso aqui que a gente tá levando, dá pra fazer mais amuleto de frio. E aí, a gente consegue mais vida e mais defesa também. O único pão que não é bom são aqueles com a casca muito dura que cortam o céuzinho da boca. Concordo. Chalas! Para! Já era! Nossa senhora! Só corre! Corre, 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 corre! Nossa senhorinha! Tá indo certo? Não, tá indo pra um lugar completamente novo. O que que é isso? O que que tem aqui? Garra de lovo, garra de vários. Vamos pra lá, é pra cá. O objetivo, né? Acho que a gente, por enquanto, o nosso objetivo é a gente conseguir ficar bom no suficiente pra chegar no frio. Isso. E construir as coisas que a gente não construiu. As bancadas que a gente não construiu, pra ver quais são as coisas. Porque... Tear, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Um negócio de essência pra encantar uns itens. Que aí eles ficam melhores, de alguma forma. Continuando essas coisas, a gente avança mais ainda. Vai ajudar bastantão a gente. O objetivo é se divertir, jogos! Adoro jogos digitais! Diversão garantida! Estou indo, estou indo. Oi, oi! Quem tá chegando? Boa noitinha! Era só um teleporte, hein? Não. Não concordo, não concordo. Ah, vamos entrar nessa caverna aqui, que é a caverna normal, e pegar a raiz. Boa. Que é isso que a gente tá precisando. É verdade, né, Oda? Não pode jogar pra se divertir, tem que jogar pra tryhardar. Pra querer ganhar. É. Ó! O esqueleto tava andando no lugar. Não, eu não concordo em TTP, mas talvez um método de andar mais rápido. Que não seja tão endgame, sabe? Tipo um cavalinho. Já seria melhor. Não seria exagero, mas qualquer coisa. Um patins que fosse. Ih, meu inventário tá chato. Eu vou soltar... Come umas coisas, sei lá. Escolher. Porque tipo, se você tiver framboesa, por exemplo, dá pra comer rapidinho elas. Não, tá de boa, eu não consigo. Ó, aqui tem bastante raiz. Vamos tentar pegar muita raiz, porque a gente sempre precisa, né? É. Tô pegando bastante. Aranha! 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 Ih, era... Ah tá, era raiz. Eu ia pegar até, na verdade, o... Marmory também. Martel... Martel não, o machado é dobrado. Não dá pra pegar tanto assim. Ah não, mas esse machado dura muito, viu? É. Tá durando muito. É que o seu é foda, né? O meu não é? Ah, verdade. Dá pra fazer um foda pra você depois desse. Mas ele já tá durando bem mais, né? De qualquer forma. Tá. Por que o gemeu falando aranha? Porque... É o jeitinho dele. Quem? Hã? Perguntaram por que você gemeu falando aranha. Não, 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 não. Pegar uns mármore também. É. Gostou? Gente, é assim o dia inteiro, sabia? O dia inteiro desse jeito. Não, não é tanto assim. É sim. Não, 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 não. É complicado. Não é o dia inteiro. É só enquanto tá acordado. Comer um ovo. Tô com 25 mármore. Não dá. É... Tá bom. Eu tô com... 9. Um ovo. Vou pegar mais aqui. Ah! Fazer carinho nas ovelhas. Agora dá lã grossa direto. Provavelmente usa no T.A.R. Não, gente. Ovo... Isso é melhor ter ovo cobrido. Duas caixas de leite pra dentro, né? Vai dar uma caganeira. Ah, tô com o inventário cheio. Pega aqui. Eu não tenho também espaço, não. Não, não. Pegar um mármore aqui, ó. Vai juntar nos seus. Ixi. Ah, então deixa aí, deixa aí. Vamos lá, vamos sair. Eu vou soltar uma semente, espera aí. Ah, semente é de boa, porque a gente tá pegando bastante lá. Eu tô com semente aqui também? Não. Semente eu nem tô pegando mais, viu? Eu também não tô, mas elas aparecem no meu inventário. Elas só estão. Cadê? Onde é? Aqui, ó. Vamos sair daqui, que agora eu não lembro. Raiz eu tô com... Não, é... 35. Ah, eu tô com 20. Acho que tá bom, né? Agora é só saber onde sai. Essa parte, ela é importante. Por que que tem uma escada? Você construiu uma escada aqui? Pra bater nos mármores. Ah, inteligente. Não, eu acho também que tem planta crescendo dentro do inventário. Não, aqui não. Aqui não, aqui não. Aqui tem esqueleto, mas tem que ter esqueleto aí. Não quero, então. Tenta saber como que sai. Acho que era aqui. Ah, aqui, achei. Embora! Não, ele tá dentro! Pra cá. O peixe tá dentro da pedra. Ele vai ter que teleportar. Mas como que os vagalumes vão ajudar se o Polo matou mais um milhão de vagalumes? Aí não vem nada. Era caçar? Ué, matar e caçar não é a mesma coisa? Não! Porque ele queria... Não queria matar os vagalumes. Ele queria pegar os vagalumes pra mostrar alguma coisa. Caçar não é sinônimo de matar, não? Não, mas qual que era a letra? Ele queria fazer o quê com isso? Caçar, né? Eu acho. Catar. Catar. Eu vou catar mais de um milhão. Ele queria te ver sorrir, amiga. Que lindo! Estragando toda a natureza. A ecodiversidade. A ecodiversidade. É verdade. Ele vai caçar só pra ela sorrir. Caralho! Ela é boa escrota, né, mano? Mano, ela só sorre. Eu achei... Ela só sorre. Só ria. Ela só sorra. É... Sim? Um milhão? Você acha que ele ia colorir o céu de outra cor? Como? Eu ia ficar morrendo de medo. Já pensou um enxame de um milhão de vagalumes? Pesado isso aí, mano. Tá estranho. Eu vou mijar, já volto. Acho que ele tava muito apertado e só se ligou depois que ele falou. Eu vou mijar. Ai, que ventinho bom que tá vindo. Mas aí eu acho que vou ter que fechar a janela porque vai começar a entrar pernilouro. Não! Ele saiu correndo tudo torto, então ele tava muito apertado mesmo. Pena. Não é muito não, Oda. Esse baltor tu tá me dando ciricutico? Eu te entendo, mas eu tô com preguiça de mexer nele pra tirar ele de onde ele tá. Porque é muito trabalho. Não dá pra empurrar ele, não. Deixa eu ver aqui. O que que a gente precisava? Era 20 raízes. Não, Ana. Várias de raízes que a gente precisa. Deixa eu pegar aqui pra botar pra fazer. Ah, eu consigo fazer aqui também. Você tava muito apertado? Você saiu muito rápido assim. Ah, tava bem apertado. Tava só esperando voltar aqui. Entendi. Eu vou fazer umas 10. É, eu coloquei um monte lá já pra fazer. Ah, colocou já? Coloquei. Mas pode mandar fazer mais. Deixa eu juntar aqui as coisas. Eu vou o pai, a vila, tá? Tá. Vou só pegar mais uma vara de raízes aqui que tá... É, então, Natan. Isso é de medo, né? Você juntou as coisas já? A sua? Já. Já pôs tudo aí no balde. Boa, boa, boa. Apera macia. Raízes. Uou. Âmbar bruto eu já vou fazer. Ô, cabana enorme. Foda. Deixa eu ver. Âmbar bruto eu vou deixar fazendo tudo, porque eu acho que faz assim só, né? Nossa, ela é muito grande. É? Deixa eu ver. Nossa senhora! Ela tem dois andares? Tem dois andares. É. Mas ó, quantas que ela usa? A cabana enorme usa um total de 218 madeiras. É madeira pra dedeus. Nossa senhora. Ó, vamos ver de fazer o tear. Dá pra gente fazer. Vamos. Você acha que é bom fechar as janelas aqui embaixo pra entrar bicho? Você que manda, é mais você que tá aí, né? Ah, mas aí depois mais tarde vai ter bicho pra nós dois se entrar. A gente tem como fazer banheira e banheiro e privadinha. Ó, privadinha. E rolo de papel higiênico. Como que aprimora? Barra de cópia? Não, a gente não tem isso aqui ainda. Eu também acho também, FNP. Se acha também é que acho. Eu... Eu acho que eu acho também. Que falou assim, se a vida real tivesse um level up assim, todo final de mês com barulhinhos e efeitos visuais, as pessoas... Ah, é? Não. É o que eu já falei do Plim no Power Wash, sabe? Se tivesse Plim as coisas, nossa senhora. A gente ia lavar e limpar as coisas muito mais fácil. Ele me deu um presente. Ah, porque você mandou ele fazer ou não? Não, não. Porque ele me deu. Não me deu nada não. Ué? Ele me deu um presente. Não deu um presente. Apareceu que peixe congelado te entrega um presente. Não tem nada aqui. Ele te mentiu. Ele só falou que te deu um presente, mas não deu nada. Pula de alegria. Te surpreende com um presente. Aí tá falando que ele tá me dando vários presentes. Ele não me deu nada. É só a ideia. É no mundo das ideias. No mundo das ideias. É invisível. Você upou já ali, né? Você viu como que é o próximo ou não? Não, ainda não. Vamos ver. Ah, a gente precisa primeiro colocar mais coisa aqui na vila, né? Mais chapa de mármore e a gente consegue também. Só precisa upar a vila mesmo. É o bait, mano. Que otário, né? O cara mandou o baitzão. Ó, vou colocar o casebre com varanda pra gente colocar um terceiro aqui. É mais porque vai ter um terceiro aqui pra gente colocar as outras coisas. Tá bom, eu acho. Tá bom, tá bom. Precisa de madeira. Deixa eu pegar mais aqui. Tem bastante madeira no... Aqui no negócio. Tem? Agora eu tô ouvindo. Vi, 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 vi. Precisa de 50. Nossa. Que? Tem alguém buzinando muito. Vi, 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 vi? É alguém que tá passando aqui perto buzinando pra ninguém dar as conversas. É bom. É isso, é isso. Mesmo. Não, mas eu acho que eu vou puxar as janelas porque eu tô achando que vai entrar a bit, mano. Fecha. Buzina de volta, tão falando aqui. Cabana enorme é mais barata que as casas da minha vila. Tô sentindo um vagabundo por fazer cinco delas. Nossa. É, as cabanas é só madeira, né? A vila precisa de mármore, umas coisas assim. Mais pesado. GALENHA 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 Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, gente. Pronto. Deu certo, deu certo, deu certo. Boa, boa, boa. Vai faltando madeira. Ah, a Bela foi fechar a porta e se travou na porta. Voltei, gente, voltei. Fechou a porta? Tava difícil? Ah, não, aproveitei pra fazer... Ah, tá. Vocês acharam que eu tinha morrido? Ou ido ver o que era a buzina e lá gritar pro vizinho? Reclamar? Para, porra! De buzinar, porra! Aí, agora começou as cumeiras. Fiquei presa no puzzle da fechadura. Isso é difícil. Aê, boa! O que tem aí do buzinar, né? Casrebe. Agora, Tear. Madeira macia, vara de madeira macia e garra de areia. Bora. Tear, parece um carrinho. Tear. Parece um cartezinho, né? Madeira macia. Tem vara de madeira macia aqui, né? Acho que não. E os dentes? Não, tem sim, tem sim. E os dentes? Tear é uma palavra muito boa. Ela parece que não tá certo, né? A palavra Tear. Vamos ver o que liberou. Tecido de seda. Tecido de lã. E eu não sei o que mais. Eu queria fazer flecha. Flecha. Asa delta! Eita, asa delta. Agora que eu vi. Ah, tá aqui. Asa delta tá na tocha aqui. Tecido de lã e tecido de seda. Tem brilho. Provavelmente vai dar algumas coisas ruins. Ó, tecido de seda precisa de cinco fios de seda. E tecido de lã precisa de cinco fios de lã. Balão pequeno. Balão pequeno. E balão grande. Liberamos aí. Balões. 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 Aí, ó. Balão. Balão. É, balão. Balão. Deixa eu ver aqui, ó. E mesa de essência. Seis âmbar lapidados. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu não vou sobreviver com esse calor não. Pode dar uma fechada. Não vai dar? Coloca aí, ó. Liga aí o ar-condicionado. É, eu vou lá. Nada, tá difícil, gente. Eu vou ligar o ar-condicionado. Deixa eu só construir aqui, ó. O mesa de essência. Essência de dura! Ixi. Peraí. Essência de dura. E essência do quê? Essência de vida. Tota. Essência de dura e essência de vida. Uma vez aplicada, a essência não pode ser removida. Ah, a gente pode colocar aqui. Essência de vida. Aumenta a chance dos inimigos soltarem itens de cura quando você usa armas e ferramentas. Durabilidade. Aumenta a durabilidade das suas armas e ferramentas. Âmbar bruto e chapa de granito. Ah, é bruto. A durabilidade acaba sendo interessante. Foda que quebra muito fácil, né? A durabilidade vai durar mais de boa. É, ó. A gente liberou duas essências aqui, ó. Essência da durabilidade e essência de vida. Você montou o negócio das essências? Aham. Tá aqui. Você tem que colocar algum item. Tipo, tá aceso os itens que você pode encantar. É o encantamento. O duro que quebra muito fácil, né? Seria o melhor colocar, tipo, dois de durabilidade e um de vida, talvez. Na espada. Porque senão quebra muito fácil, né? Não, gente. Eu tava sem respirar mesmo. Pra quem não sabe, eu tenho os melhores pulmões do mundo aí. Os melhores pulmões do mundo. Você pegou todas as carnes que estavam aqui? Peguei, mas eu ia te dar umas. Ah, tá. Solta. Vem cá. Tirei metade. Ah, não soltei. Só dividi. Pronto. Ueba, obrigado. E rins lindos, é verdade? Isso aí é oficial. O brilho, o brilho, o brilho. É, eu vi. Eu vou atrás, eu vou atrás. Vá atrás. A médica falou que meus rins eram lindos, então... Deixa eu fazer uma cama aqui. Já tem uma cama, né? Oi, mof, tudo bom? Espero que seja alguma coisa legal e não... Só indo pra nada. Ah, a gente pode construir essas outras coisas aqui, né? Que aí vai dar coisa melhor. É porque a gente não construiu o... Moinho de grão e o liquidificador. Isso aí vai melhorar a nossa vila. É uma lhama dentro do baú. É em cima do baú ou dentro do baú? Ela tá em cima. Em cima do baú? Tipo, enfiada. Eita, fez... Porululululim. Porulululim. Tem cama nova, tem. Deixa eu abrir o baú. Ah, torta de abóbora. Ué, não tinha nada no baú. Ah, o baú tá aí faz tempo. Tem que quebrar ele. Tem torta de abóbora e significa que a gente vai fazer cozinhazinha mais pra frente, eu acho. Cozinhazinha? Pode ser, Uda, pode ser. Fio de lã. Fio de lã. Mas aí que tá, por que que eu faria um amuleto de vida que é raro? Se ele vai aumentar 3 corações e 5 de defesa? Se o tosinhazinha da vitalidade dá 3 corações e 5 de defesa também e dá vida extra por alguns segundos ou a mulher da frieza que dá 3 corações e 5 de defesa também, só que ele ainda esfria minha cabeça. Por que que eu faria o de vida? Porque ele é mais fácil? É mais fácil, eu acho, os itens que pega nele, não? Talvez. Deve ser por isso ser mais fácil mesmo. Machado da floresta. Ó, onde a gente põe e tá pondo alimentos? Porque eu peguei farinha. Ah, meio que aí. Eles são mó brutos, né? Eles já estão dando mó porradona. São brabo. Carra, seda. É... Fazer mais de frieza, então. Ó, de frieza precisa de 3 fio de seda. No caso, 9 fio de seda. Fio de seda? Eu tenho 6 sedas aqui. Então, eu tenho que fazer mais fio de seda, porque eu preciso de seda... Ah, tá. É, eu tenho 5 aqui. Toma. Fio de seda. Ah, tá, não. Eu achei que era com seda. Ah, não. É, coloca aí. Coloca aí pra fazer. Só aperta o maizinho ali e junta tudo. Não, peraí. Você não pegou? Peguei. Não tá indo. Ah, tá. Porque você trocou a receita enquanto eu tava olhando aí. Ah, tá. Eu não bugou, tá. Oi, Rafa. Mas tem esse aqui, aqui. Ah, não. Tem cor... É, fio de seda. Não, já tem um monte de fio de seda aqui. Precisa ficar acordão. Ó, fio de seda. Ahn... 3 mármore e 9 conchas de areia. Mármore tem um monte. Concha de areia tem 12. Tá, isso. Se a gente for... Pra que servem os balões? É, junto com o pneu. Essas coisas pra você montar o seu carrinho. Ah, tá. Ó, vou fazer mais dois... Amuleto de frieza aqui. Ah, dá pra fazer mais... Ah, dá pra fazer certinho. Tô. Tô. Troca aí, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Coloca 3 de frieza. Você vai ver como vai ficar. Olô. Ó. Ó como vai, moleque. Chegou... Acho que chegou num limite até de HP. Porque não aumenta... Ah, não. Aumentou sim. Aumentou, aumentou. E a gente não precisa mais tomar o fruta-neve. É. A gente fica de boaça. E 15 de defesa. Ou seja, 4 de defesa a mais do que a gente tava antes. Dá pra entregar essas coisas pros... Toma isso. Ah, não. Não dá pra entregar... Amuleto pra eles. Ia ser bom. Ia. Bom, dá pra deixar um baú. Talvez com essas coisas antigas. E lá. Chapas de Margon. Eu vou mandar fazer umas chapas de Mamori. Mamori. Rapidinho. Pra fazer uns baús. Porque... A gente precisa de um baú pra deixar... Coisa de comida e etc. Porque esse aqui era de semente. Só que ele já tá lotado. Manda fazer... Aham, aham. Manda fazer tábua. Tábua. Isso, Rafa. Isso mesmo. Eu queria um amuleto na vida real. Amuleto. Ó, coloca os amuletos que tá sobrando aqui, ó. Vou colocar esse baúzinho aqui, ó. Tá. Não consigo. Aqui, ó. Não tem de casa. Ah, tá. Põe dentro de casa, junto com as nossas caminhas. Coloca só os amuletos aqui, só pra... Só pra deixar aí mesmo. Uhum. Vamos jogar fora. Se desce pra quebrar eles, né? E pegar de volta os recursos. A gente não consegue mandar alguém cuidar da nossa fazenda? Acho que dá. A gente liberou isso aí. Tem que falar com eles. A gente tem uma pessoa a mais aqui, não tem? Não sei. Ou não? Quem que tá aqui com a gente? Ali dentro da... Ah, a Lazana, não é? A Lazana tá com a gente aqui. A Lazana aqui, ó. Conversa com ela. Ver os empregos que dá pra dar pra ela. Ah, ajude a vila. Trabalhos de alimentação, será? Vê o que que é. Cultiva alimentos, cozinha ou outra coisa? Cultiva alimentos, né? É, ela vai ficar... Ou cozinha. Cozinha é legal. Cozinha. Cozinha. Vamos ver. Cozinha. Cozinha. Ah, preciso de uma balestra recurva, porque a minha tá quebrando. Vara de madeira e cordão. Vara de madeira. Madeira macia, né? O cordão. Deixa eu ver como que faz o cordão.